A senhora já olhou ele? Não. O Lula? Cadê? Não, nós estamos aqui pra olhar. Eu quero olhar, senhora. Eu também. Tirar foto com ele. Eu quero tirar foto com o Lula. Por que ele não libera nós, pra nós ficar lá pertinho? Pois é, pede aí pra ele liberar nós. E aqui só tem eleitor dele, não tem gente maldosa, não. E tu quer liberar nós? Só tem gente que gosta dele, aqui não tem ninguém maldoso. Só tem pobreza que ama ele. E eu quero tirar foto com o Lula. E aí, Lula? E aí, Lula? Cadê a bandeira? Pega a bandeira pra nós. Levante a bandeira. Vocês não vão perder mais sua época. Eu não vou te... E aí, Lulinha, vem aqui, meu amor. É, conte pra ele. Quando é que a montanha vai sair? Porra de picanha, nós quer ver? Tu é adversário disso aí. Não, não. Vem com o negócio de porra de picanha, não. Tá bom. Vem com o negócio de porra de picanha, não. Ninguém te botando nele por causa de picanha. Vem pedir picanha. Vem com o negócio de picanha pra tirar a bolsa de nada. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vem com o negócio de picanha, não quer Lula. Você sabe de picanha? Vem com o negócio de picanha pra cá, tu pega e paga. Vem com o negócio de picanha.